Olá, gente! Estou aqui em Castelo, na Serra de Santa Maria. Vemos aqui um calçamento rural, liga aqui o Macuco, a comunidade do Macuco, até a Santa Maria. Então, a serra aqui era um problema grave para a comunidade que queria passar por aqui, que passava por aqui, com muita dificuldade. Agora, o calçamento está extraordinário, a parceria do governo do estado com a prefeitura municipal. Mas hoje nós já estivemos em Muqui também. Nós inauguramos um ginásio na comunidade de Simidouro, nós inauguramos a creche na cidade de Muqui e nós inauguramos o Caminho do Campo, Liga, comunidades importantes lá de Muqui, que nós fizemos o Caminho do Campo e inauguramos na data de hoje. Alegria poder, no sábado, estar dando a nossa contribuição com o desenvolvimento do estado de instituição. Um abraço!